Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como é que vocês estão, espero que estejam bem por aqui, tudo bem? Eu já falei em algum vídeo anterior que eu quero dar uma mudadinha nessa área da churrasqueira. Quando eu mudei pra cá, eu tinha muitos cachorros, era uma área mais destinada pra cachorro. Churrasqueira mesmo, eu nunca liguei a churrasqueira, ela é depósito de tinta, de coisas assim. Aqui também é uma parte da minha lavanderia. Eu tenho o tanque ali, só que a máquina não fica ali, porque ali é descoberto e tudo. A instalação é aqui, então é uma parte da minha lavanderia. Porém, essa área aqui toda, que é uma área grande, não sei se vocês têm assim, ela é bem profunda, é uma área bem legal. Eu quero dar uma transformada com coisas que eu tenho aqui, até tenho coisas guardadas e tudo. Eu quero fazer um cantinho meio zen, meio, sabe? Reformar o meu Ganesha, fazer um negócio assim, pra esse estilo mais zen, mais borro, boeme, não sei como é que chama. Ele vai ficar colorido, porque são as coisas que eu tenho, são coloridas, até pra remeter assim. Essa coisa é meio riponga, sabe? Esse tipo de decoração. Então, vamos lá. Encomendei, eu tô assim, o final de semana todo pensando, o que eu posso fazer? Eu até tinha pensado em fazer um negócio, eu falei, não vai dar certo isso e tudo. Eu vou explicar quando eu virar a câmera. Mas eu tive que encomendar algumas coisas. Pouca, a maioria é o que eu tenho aqui. Macramê também vai ter nesse vídeo. Porém, eu tive que encomendar algumas coisas. Não sei se vai chegar hoje. Provavelmente, esse vídeo vai ter duas partes. Porque eu acho que eu não vou conseguir. Primeiro, que é muita coisa. Tem até peças de macramê. Então, vai ficar muita coisa pra eu colocar no vídeo só. Mas espero inspirar vocês pra fazer uma mudança aí na casa. Quem gosta de macramê também vai ter um tutorial de macramê nesse vídeo. Vamos lá pro vídeo, então. Bom, deixa eu mostrar o antes, pra depois, né, mostrar e contextualizar algumas coisas. Aqui é uma área de churrasqueira. Eu nunca liguei a churrasqueira. A churrasqueira, pra mim, é um depósito. Eu guardo tintas, eu guardo essas coisas. Aqui embaixo eu guardo coisas de jardinagem, ferramenta, essas coisas. Então, é lavanderia também. Porque a minha máquina, o único lugar que tem instalação é ali. Então, a máquina tem que ficar lá. Então, vocês veem, os produtos estão ali em cima. Recentemente eu até fiz isso. Tem que ser usada também como lavanderia. Agora, essa parte aqui, quando eu mudei pra cá, eu tinha dez cachorros. Então, era um canil. Era só cama de cachorro uma do lado da outra. Comida. Era só... Não tinha nem mesa, não tinha nada disso. Essas decorações, porque... Vocês imaginam, né? Era a área coberta que eles tinham. Tinha todo esse quintal aqui e tal. Mas a área coberta que eles ficavam era aqui. Era só coisa de cachorro. Eles foram partindo. Hoje eu tô com três. O Pepe... São três velhinhos, né? Eles dormem o dia inteiro. Eles não frequentam esse cachorro. A não ser que eu esteja aqui. Se eu estiver aqui, aí eles até vêm. A Bela nem entra naquela casinha. Mas eu não vou me desfazer dessa casinha, que eu não sei, né? Futuramente posso precisar. Eu vou guardar. Vou deixar ela guardadinha. E... Então, eu vou tirar as coisas de cachorro aqui. Tem a gaiola do palestra. Quando eu mudei pra cá, a gaiola dele era aquela preta que tá ali, ó. Só que o pé dela já tinha o ferro já de caído. Então, ela ficava na parede. Eu tinha chumbado um gancho na parede. Ela ficava pendurada na parede. O ano passado, meu irmão comprou essa gaiola aqui pra ele. Que eu posso tá levando pra dentro. Quando tá muito frio. Dias muitos frios. Eu levo lá pra dentro. Enfim. Até pra poder tá prendendo ele melhor. Quando eu for viajar. E... Só que ela tem rodinha, né? Eu posso tá colocando ela pra cá. Ou em outro lugar. E ela pode também não tá no meio da decoração aqui. Ela não interfere em nada. Então, vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas. Queria. Eu tinha pensado ontem. Em pintar essa parte aqui toda de branco. Mas olha a altura desse teto. Eu não tenho escada pra chegar lá em cima. Escada que eu tenho. Não chega. Tem que ser uma escada muito alta. Pra eu poder fazer o acabamento, né? Não sujar ali a parte da madeira e tudo. Então, eu desisti. E a pintura tá muito boa, sabe? Vou deixar dessa forma. Mas eu vou fazer umas decorações aí nessa parede. Então, vamos lá pro vídeo. O que que eu tenho aqui? Uma rede bem grande. Laranja. Eu adoro essa rede. Eu tô pensando em colocar ela aqui, ó. Sabe? Então, eu acho que eu vou começar fazendo o furo dela. Mas primeiro eu vou tirar tudo da parede. Tirar as coisas daqui. Deixar essa área bem... Sem nada. Sem essa mesa também. Não. Não vou jogar essa mesa fora. Vou continuar com essa mesa. Só que ela vai virar um outro destino que vocês vão ver. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu já tirei Só que ela tá muito feia Eu vou pintar ela com tinta spray preta Vou deixar ela na tinta spray preta Depois eu coloco os vidros de volta Pra fazer a decoração lá E tem aqueles três budas E o ganesha que tá aqui Primeiro eu vou espirrar aqui o spray preto Já vou deixar secando lá fora Daí eu vou pra reformar essas outras peças Bom Eu coloquei pra secar aquela parte lá dos budinhas E agora eu vou começar O ganesha Eu não sei se eu tenho tinta igual Ao que eu pintei Eu gosto dessas cores O laranja eu tenho Eu lembro que eu passei um laranja aqui Depois eu dei uma envelhecida, né? Então é onde que tá pior mesmo É o laranja Eu pintei essas partes todas Aqui eu pintei de branco de novo Que era o que eu tinha feito Eu tinha pintado essa parte aqui de branco Aqui eu não precisei, tá bom? E eu envelheci com goma laca E eu vou fazer a mesma coisa Dessa vez Eu vou envelhecer ele com goma laca A goma laca linda Ela deixar uma cor assim Envelhecida, né? Ela também protege a peça Vou colocar a goma laca nele Naqueles três Aquele frio pequenininho lá Também de budas Também vou fazer a mesma coisa Garneixa reformado Olha como que ele ficou A goma laca ela já trata, viu? Não precisa passar verniz não Olha o brilho que dá E toma cuidado com a goma laca Que ela seca muito rápido Ela tem até um cheirinho de álcool Então se você não ficar esperto E você às vezes dá uma manchada Cai um pingo mais grosso Passa logo o verniz Os pequenininhos também eu fiz Aí agora eu vou para o suporte Para o meu ganesha Bom, eu vou fazer aqui o suporte Até pendurei aqui Ficou melhor para vocês Porque é muito grande Para estar mostrando Eu vou fazer o suporte Para pendurar o ganesha, né? Pendurar não Para o ganesha ficar aqui em cima Dessa minha bandeira Olha que lindo É de alpaca Alpaca que eu acho que fala E ela tem 50 centímetros de diâmetro Então a goma laca vai aqui em cima E eu quero fazer um suporte Para colocar naquela mão francesa Ele vai ficar pendurado ali Vou começar Eu quero ver como é que eu posso mostrar Assim isso aqui Deixa eu me assinjeitar aqui Para mostrar melhor o início aqui para vocês Porque o fio está muito comprido Eu cortei 16 fios De barbante 24 fios Esse aqui está na cor laranja Tem tudo a ver aqui, né? Com essa decoração que eu tenho aqui agora São 16 fios De 7 metros e meio Tá? Mas eu vou fazer uma peça bem grande Eu coloquei a mão francesa lá em cima Então é isso Deixa eu... Eu vou pegar um suporte Para ficar mais fácil para você Coloquei os 16 fios aqui Encontrei o meio Dos 7 metros e meio, né? Dividi ao meio E coloquei aqui nesse gancho Tá? Então está aqui Metade para cá Metade para cá Eu vou comer os beijaflor Vou só abaixar ele um pouco Para ficar mais fácil para mostrar para vocês O que eu vou fazer? Tem 16 fios aqui, né? Vou fazer primeiro a alça Eu vou pegar 4 E 4 E aqui no meio vão ficar 8 Tá? Vou fazer o nó quadrado Minha mão está toda suja O nó quadrado é assim Você faz essa alcinha Passa pela frente Por trás E agora puxa Alguns metros de fio Cuidado para eles não embolarem Porque fio muito comprido O começo do trabalho é bem complicado A mesma coisa para o outro lado Faz uma barriguinha assim Esses daqui pela frente Passa por trás Já fiz um nó quadrado Deixa eu colocar mais aqui De novo Web Luz 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 Nad Luz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui a alça tá aqui, você não cobre a alça toda. Pega esse fio que você tava enrolando, passa por dentro da alça, segura ele com essa mão e esse fio que ficou aqui em cima, você puxa essa alcinha até ela entrar, mais ou menos até o meio, esconder. Aí, com uma tesoura, você corta esse fio que ficou aqui e o outro aqui pra baixo. Pronto. Então, já tá a alcinha feita, ó. E aqui, agora, a gente vai começar a trabalhar esses fios. Eram 16 fios pra cada lado. Isso aqui eram 16 fios. Quando você junta tudo, dobra, né? Então, vai pra 32 fios. Então, a gente vai trabalhar 32 fios aqui. O que que eu faço? Eu vou fazer múltiplos de 8, que daí seriam 4 trabalhos de 8. Então, vou separar 8 fios. E vou fazer um desenho. O que que eu posso fazer aqui? Vou fazer uma coisa mais simples pra mostrar pra vocês. Eu vou começar com... Ai, começa a dar nó. O espiral. O espiral é o... Esse nó, só pra um lado só. Se você fizer pra um lado e depois pro outro, é o nó quadrado. Você fazendo só pra esse lado aqui, ele vira o espiral. Dessa mesma forma, você pode fazer suporte de planta, mas aí não precisa de tantos fios, né? É que agora eu vou colocar uma coisa pesada. Então, ele tem que tá bem reforçado. Vendo que ele tá começando a ficar retorcidinho assim? Aí você vira e volta pro mesmo lugar que tava. Senão, ele começa a retorcer pro outro lado. Tem que prestar atenção nisso. Bom, eu vou conseguir aqui na extensão do fio. Depois, eu vou fazer... Vou pegar mais 8 fios, vou fazer a mesma coisa. Mais 8 fios e fazer a mesma coisa. Vão ser 4 bandas assim, que eu vou fazer o nó DNA até um certo ponto da altura. Depois, eu vou colocar, fazer alguma outra coisa pra dar um detalhe a mais. Bom, já fiz os 4. Aí agora, só pra dar um detalhe diferente, vou fazer um desenho aqui. Vou fazer... Põe 4 pra cá, 4 pra cá. Pega um daqui e puxa pra cá como fio guia. E aqui a gente vai fazer o nó testonê. Assim. Sempre duas vezes em volta desse fio guia. Vou fazer com os 4. Vou fazer o nó. Dizem honesto. Vai. Vähltando a píl. Você quer varies. Ou seja, você quer ver o nó kas. É o você escreveu conheço? her boakadron. Dizem attira. Daqui. Về ideia. E aí. Agora, tem que usar esses daqui. Só que a gente puxou um daqui pra ser nosso fio guia desse lado. Então, a gente vai pegar esse primeiro pra ser o fio guia daqui. Vai ficar quatro de cada lado. E a mesma coisa, fazer o nó pestonê sempre duas vezes, essa laçada em volta do fio guia com o mesmo fio. Pronto. Dá uma arrumadinha assim, ó. A gente vai fazer um losão. Só que aqui no meio, vamos fazer algum detalhe. O que a gente faz? A gente pega esses quatro fios aqui do meio e faz um nó quadrado. Aí, agora, é hora de unir, fechar o losão. Esse aqui é o nosso fio guia que veio aqui de cima. A gente vai direcionar ele aqui pra baixo. Vai fazer a mesma coisa. O nó pestonê sempre duas vezes, essa laçada em volta do fio guia. Lembrar de deixar esse fio guia direcionado aqui pra cá. Como essa peça é grande, são fios muito compridos, fica mais difícil, né, da gente... Até Deus tá mostrando aqui, fica mais difícil. Bom, metade foi feita. Pega o fio guia daqui e faz a mesma coisa. Tchau. Pega o fio guia daqui e faz a mesma coisa. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Pronto. Aí, agora, a gente vai unir pra fechar o lusão. Esse aqui, como sendo o fio guia, esse por baixo, a gente faz a laçada e une os dois fios guias. Sempre duas vezes. E isso a gente vai fazer com os quatro. Presta atenção deles ficarem na mesma altura, tá? Então, quando você for começar, que nem eu vou fazer aqui agora. Tris, os quatro, olha que bonitinho. Aí, agora, eu vou continuar com o meu DNA. Vou dar a mesma distância que eu dei aqui. E aí, eu dou aqui e começo. E vou continuar até a altura que eu vou colocar aquela bandeja. Bom, agora, eu vou fazer o mesmo nó invisível que eu fiz lá em cima, pra unir as alças. Eu vou fazer aqui embaixo pra poder colocar a bandeja. Eu medi, como eu vou querer ela bem baixa, eu vou fazer isso aqui. Então, da mesma forma. Você pega um fio, eu vou pegar um fio um pouco maior, porque eu quero ele caído aqui, junto com os outros. Você pega um fio, coloca uma ponta pra cima, dá a volta na mão. Da mesma forma. E vai envolvendo todos esses fios que estão aqui. E aqui é o seguinte, vai ter muito peso, né? Esse ganeixa é bem pesado. Então, eu vou fazer... Vou dar bastante voltas aqui. Eu quero ele bem baixo. Eu quero ele muito alto, não. Eu quero ele quase no chão. Só você ir enrolando, igual eu ensinei ali em cima na alça. Mesma coisa aqui. Só que aqui eu vou dar mais voltas por causa do peso. Já vim trazendo algumas decorações que eu quero colocar aqui. E planta, né? Plantão não pode faltar. Acho que não vai dar pra terminar esse vídeo hoje. Vamos ficar com duas partes. Porque... Eita aí. Porque não chegou. Ah, vai chegar muita... Conseguiu bem que ele trouxesse? Isso aqui vai chegar bem mais tarde. Não vou conseguir... Aí também vai ficar muito longo, né? Vou dividir em dois. Bom, já tem bastante voltas. Vou enfiar esse fio aqui dentro. Dessa alcinha que ficou. Esse fio de cima eu puxo. E pronto. Aí eu vou cortar só o de cima. O de baixo eu não vou cortar. Porque eu quero ficar mais cheio aqui embaixo. Essa parte aqui. Depois eu corto. Vou colocar aqui a cerveja. Coloquei o ganesha. E agora eu vou cortar esse excesso de fio que fica aqui. Deixei quase batendo no chão. Pronto. Olha só como é que ficou. Minha mesa suspensa do balde do Ganesha. Ficou legal aqui. Tomara que nenhum gato vá mexer, nem nada. Deixa eu continuar aqui a decoração. Agora eu quero decorar essa parede aqui atrás. Eu tenho essas salsopladas de folha de balaneira. Tem essa casca de coqueiro também que eu peguei aqui na praia. Ali eu já até coloquei. Tem os porongos. Então eu acho que eu vou fazer uma parede. Aí tem aqueles, aquelas coqueiro leque que eu peguei outro dia. Eles já estão bem secos. Também eu vou colocar aqui nessa parede. Vou fazer uma parede de folhas naturais dessas coisas. Eu já coloquei alguns. Dois aqui aproveitando o prego que eu tinha. Mas eu vou juntar. Aqui, esse aqui está até escondendo uma entrada de luminário. Eu vou colocar mais um aqui. 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 Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou por enquanto. Ainda tem coisas pra fazer. Mas chegaram os paletes. São os paletes que eu estava esperando. Porque eu queria fazer uma mesinha mais baixa. E como eu tinha já essa chapa de palete. Eu coloquei só em cima pra dar essa altura. Mas eu acabei comprando coisa que é difícil de encontrar aqui na minha cidade. Mais chapas de palete. Mas aquilo é pra outro vídeo. Ainda não está terminado pra área de cá. Queria mostrar só essa área aqui pra vocês. Gostaria muito de pôr no tapete. Mas com bicho não tem condição. Eu coloquei, então, a rede, o coca... Ah, de plantas eu coloquei as chifres de veado que eles gostam aqui, né? Não bate sol. Essa parede eu fiz com fibras naturais. São esses jogos americanos de folha de bananeira. Esse coqueiro leque que eu encontrei aqui na minha cidade. Esperei secar. E eu estava procurando um lugar pra colocar. E eu achei que ficou legal. Porque ficou só com coisas de fibras naturais, né? As cabaças. Essa casca de coqueiro também. Coloquei minha ficus lirata aqui. Uma que fica ali no terraço. O cocar. Que eu faço. Na moldura. A Bela já está subindo na mesa. Aqui, ó. Bela desce. E aqui, eu fiz essa mesinha. Reformei, né? Os budinhas também. Coloquei as plantas. Coloquei umas almofadas ali. Porque aqui dá pra sentar, né? Isso aqui é super resistente. Se alguém quiser sentar ali. Ou eu mesmo. Porque eu gosto de sentar em lugar baixo. Então, por enquanto ficou assim. E a rede? Ali pro lado de lá, ainda não terminei. Queria mostrar pra vocês como é que ficou. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa transformação? Eu acho que eu vou ficar bastante aqui nesse cantinho. Porque eu gosto muito de ficar aqui fora. Se eu não estou trabalhando ali no ateliê, eu fico aqui fora. Mas o que eu faço? Sinto no chão. Aquelas cadeiras, assim. Não é muito a minha praia. Essa cadeira convencional, igual eu tinha antes aqui da mesa de jantar. Não tinha churrasqueira que eu tinha aqui. Não é muito. Eu não tenho vontade de sentar em mesa assim, normal. Entendeu? Eu adoro uma rede. Eu estava doida pra pendurar essa minha rede. Eu achava linda. Porque ela é toda estrambólica. Toda laranja. Eu estava querendo pendurar ali em algum lugar, tentei furar alguns lugares, mas não consegui. Não consegui. A parede era muito dura ali no muro. E aqui deu certo. Deu assim até na altura e no cantinho. Sabe o que é legal aqui também? Se tiver chovendo, eu posso ficar aqui. Se tiver sol também, porque aqui não bate sol. Então é uma área que eu vou poder usar. E estar junto com o meu quintal aqui. Com as minhas plantas que eu gosto. Olhando, relaxando um pouco. Dá até pra fazer macramê sentada aqui nessa rede. Porque eu gosto de ficar sentada em rede, né? Dá até pra eu trabalhar aqui. Eu trago meu macramê. Faço aqui. Então eu acho que é um lugar que eu vou gostar. Vou usar muito mais do que churrasqueira. E é aqui que tinha aqui uma gaiola. Casinha de passarinho. Que ninguém usava nem o palestra. Fica nessa gaiola. Os cachorros também não. Então eu aproveitei um espaço bacana que eu tenho na minha casa. E fiz isso aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita coisa mais pra fazer. Eu quero agora mexer pra área de lá. Mas vai ficar pro próximo vídeo. Quem puder curtir, avaliar o vídeo, comentar, ripar, ripar, não sei como é que fala. Eu agradeço bastante porque ajuda bastante o crescimento do canal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.